Após meses de espera e expectativa, 14 famílias foram contempladas com as casas do programa Minha Casa Minha Vida no residencial Novo Horizonte, em Piuí. A entrega das chaves foi um momento de gratidão e alegria para os beneficiários. A contemplação foi a realização de um sonho para a família da gente e para a gente, né? Então a gente está muito feliz com essa entrega hoje, com essa festa que está acontecendo aqui. A senhora morava de aluguel? Moro de aluguel ainda. Estamos tentando sair do aluguel, né? Então a senhora pretende vir morar aqui? Ah, com certeza. Terminar os murinhos agora para ficar mais tranquilo e voltar para cá. O casal Cláudio e Rose comemoraram, pois também irão sair do aluguel após 10 anos. 10 anos de aluguel, né? 10 anos, 10 anos de aluguel. Tentando sair desse aluguel. É, e já tentamos outras vezes, né, Rose? E com a glória de Deus, essa foi a contemplada. A felicidade está no rosto, né, Rose? É uma alegria porque nós começamos... Hoje em dia é difícil, né, e ver esse presente aí. E é isso, alegria total, viu? Família, tudo, né? Sempre agradecendo. A construtora SHF foi a responsável pela edificação das moradias. Aqui é o seguinte, o processo de doação do terreno pela prefeitura. Prefeitura que inicia tudo, licitando uma construtora capaz de contratar junto à Caixa Conome Federal, que no caso foi a gente, e a gente faz toda a obra. Nesse caso aqui, a pessoa está financiando a casa, mas ganhando o lote e toda a infraestrutura que a prefeitura disponibilizou. As casas contam com um design simples e moderno. É uma casa de 44 metros quadrados, com uma sala, cozinha, uma cozinha, dois quartos, banheiro, área de serviço externa. É uma casa em alvenaria estrutural, com laje, telhado colonial, revestimento cerâmico, portas internas de madeira, externas em alumínio, janelas em alumínio, pintura acrílica. Grávidos de nove meses, Claudio e Rose irão receber o novo integrante da família em um novo endereço. Chegou numa boa hora. Tudo tem a hora e chegou na boa hora. Vamos dar em breve. Se Deus quiser, em breve. Já estamos querendo... Já está tudo planejado, já. Já estamos querendo entregar a outra para já usar a nossa, né, Rose? Já está tudo planejado, 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 já está tudo planejado. Obrigado.